E no 397 do HCC Leitura Bíblica Esperança na comunhão com Deus A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Confia no Senhor de todo o teu coração Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Em ti confiaram nossos pais Confiaram e tu os livraste Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha E exaltado seja o Deus da minha salvação Sejam agradáveis as palavras da minha boca E a meditação do meu coração Perante a tua face, Senhor Rocha minha e Redentor meu Leitura Bíblica Salmo 33, 20 Provérbios 3, 5, 6 Salmos 22, 4 18, 46, 19, 14 Cripto E brought forth to the Provérbios 6, 21